A PUC São Paulo firmou uma parceria com a instituição coreana KNU. Os reitores das duas universidades se encontraram para selar o acordo. Veja como foi. A KNU, Kongjoo National University da Coreia do Sul, fechou uma parceria para intercâmbio com a PUC São Paulo. E para selar o acordo, os reitores Mancheo Su e Dirceu de Melo se encontraram em uma cerimônia no campus Monte Alegre. A ANAFSA, originalmente, era a National Association for Study Abroad. Existe há 64 anos. Hoje é a Associação de Educadores Internacionais e o grande objetivo é divulgar e promover a educação internacional. Neste ano, a PUC São Paulo participou pela oitava vez da ANAFSA, Conferência Anual para Estudos Internacionais. E foi lá que a universidade fechou a parceria inédita com a instituição asiática. Foi nessa última edição que a gente teve a oportunidade de avançar essa proposta de cooperação com a universidade coreana que a gente acaba de firmar, portanto, dois convênios. Essa é a primeira universidade que a gente tem em Brasília. Eu gostaria de apresentar o sistema de educação korea para a universidade brasileira. E também gostaria de apresentar o sistema de educação korea. Eu gostaria de apresentar algum tipo de intercâmbio de estudantes, de longo prazo para longo prazo e regular cursos de graduação. E também gostaria de apresentar o programa de intercâmbio de professores e também a cooperativa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Para o que faltava, essa parte importante do mundo que é a Ásia. Então agora a gente já está com uma tratativa avançada com outros países, no Japão, na China. Mas eu acho que é simbólico e muito importante a gente ter inaugurado isso, poder ter inaugurado isso desse jeito tão especial e tão rápido com essa universidade coreana.